Olá, YouTube. O meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Hoje trago-vos os patins que foram enviados pela Flying Eagle para a minha filha. Estes são os Flying Eagle L8, em azul, do tamanho 27 ao 38. Vamos lá ver o que é que está aqui. Uh! Uh! Acá são muitos giros. O maior problema que nós temos aqui é que a minha filha acha que é uma princesa. A minha única forma de a pôr a andar de patinho azul é porque o azul é da Frozen. Assim sendo, vamos lá ver o que é que temos aqui. Temos os patins da Flying Eagle L8. Lumafly, diz aqui à frente. É um patinho hard boot, extensível. Como eu já vos disse, é um patinho que é extensível do número 27 ao 31. Tem um botão aqui. Quando eu carregue neste botão, olha aqui. Estende ou se ajusta. Este era um dos principais problemas há uns anos atrás relativamente a ter mais crianças a patinar. Para os pais comprarem um par de patins que sabiam que em muito pouco tempo iria deixar de servir às crianças, era um grande problema. Hoje em dia, isto está resolvido porque basicamente todas as marcas o fazem. A Micro faz, a Flying Eagle faz. Se vocês forem à Decathlon, e eu não estou a promover os patins da Decathlon, mas a Decathlon também tem patins para isso. E a verdade é que é algo que faz muita diferença. Agora, o que nós temos aqui é um patinho que tem uma liner que dá para tirar. Agora, eu tenho a conseguir tirá-la, não sei como. Deixa eu ver. Ah, boa. Encontrei uma coisa que não sabia. Temos aqui uma liner que também é extensível. Nós temos à frente uma ponteira em neoprene. Esta parte aqui é extensível. Ponta do patinho é extensível. É uma liner que, por acaso, esfaia nil aqui de lado. De ser meio grossazinha. Excelente. Por dentro, pois nós temos aqui também um buckle de 45 graus. Deixa eu ver se consigo abrir. Abra até aqui. E tem um strap de 45 graus. Ou seja, dá para abrir toda a parte da frente. Se for muito difícil para a criança apertar o patinho, vocês não precisam de tirar tudo. Podem deixar aqui só um bocadinho. E ele depois, ou ela depois, vai manter aqui o pé. Vai ser fácil de pôr o pé lá dentro. Vamos lá. O que é que nós temos aqui a fazer? Calço ao patinho não tem cordões, não tem cardaços. É só um, dois e por cima é um memory buckle. Ou seja, tem aqui esta pecinha que põe por dentro e fechou. Com três apertos, sem ter que pôr o cardaço, é um patinho super fácil para as crianças porem. Idealmente, a meu ver, era melhor que os três sistemas fossem iguais. Uma criança calço 27 é uma criança na casa dos 3, 4 anos. E ter três sistemas diferentes de aperto pode ser um problema para uma criança. Se calhar de três velcros, três destes sistemas de aperto, ou mesmo três memory buckles, podia-se facilitar. Uma criança muito nova para conseguir pensar nas três formas diferentes de apertar. Mas isto é uma opinião pessoal. Depois, como já vos disse, é extensível. Traz uma base de alumínio que muitas vezes não vem algo com tanta qualidade num patinho de adulto. Isto é, obviamente, a CNC. Ou seja, é cortada a partir de um bloco de alumínio. É brutal. A nível de acabamento, é algo que eu não estava à espera de ver num patinho de criança. Tem o eixo de aperto apenas de um lado. Só precisam de uma chave para apertar isto. Ou seja, aperta daqui, vai apertar na base. Rodas de 64mm e, obviamente, rodas de luz. Como vocês devem imaginar, patinho de criança. Eles vão querer rodas aqui a iluminar. Portanto, é isso. São os patins da Frozen. Oh, assim ficou ainda melhor. Flying Eagle L8. Brutal. Provavelmente, os melhores patins neste tamanho do mercado. Será? Não sei. Vou testar e depois comunico. E é assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal. Se já se subscreveram, vejam se estão a carregar naquele sininho. Se ainda não se subscreveram, se não veem o sininho, têm que subscrever para depois ver o sino. Depois carregam no sino e vão receber notificações. Cada vez que eu faço o upload de um vídeo neste canal. Para além disso, peço-vos sempre para me darem um thumbs up ou um thumbs down. Se gostaram ou se não gostaram. Digam-me nos comentários o que é que gostaram, o que é que não gostaram. E o que é que querem ver neste nosso canal. Porque sim, o canal não é meu. O canal é nosso. E vou relembrar-vos também o que relembro em todos os vídeos. E isso é para não se esquecerem porque é que começámos a patinar. Com patins que acendem a luz, com patins azuis da Frozen, com patins cor-de-rosa, com patins pretos, com patins elétricos, com todo o tipo de patins. Todos nós começámos a patinar porque é divertido. E agora vamos lá a este backflip. Eu acho que o patinho é tão levezinho que se eu for dar um backflip dá dois. Tal e qual. Fui!